Na Royal Canin, elaboramos alimentos cuidadosamente formulados para cuidar da saúde de gatos e cães. Para manter todas as suas propriedades, utilizamos embalagens hermeticamente fechadas que nos permitem manter uma atmosfera controlada com um baixo teor de oxigênio. Assim conseguimos que o nível de oxigênio dentro da embalagem seja de apenas 3%. Porque quando os alimentos estão expostos ao ar durante um longo período de tempo, os ácidos gordos são oxidados, o que afeta de forma decisiva a sua palatabilidade, pelo que os cães e os gatos deixam de achá-los apetecíveis, acabando por não os comer. Além disso, o que é ainda mais importante é que os benefícios nutricionais perdem sua eficácia. Por isso, estudámos cientificamente a fórmula de cada alimento e embalá-mo-o hermeticamente para que mantenha os níveis adequados de nutrientes até ao momento da sua abertura. Para além disso, o design da embalagem permite voltar a fechá-la depois de cada utilização, o que ajuda a manter por mais tempo as propriedades dos alimentos. Assim protegemos a saúde dos animais de estimação, para que todos os proprietários possam ficar descansados.